Encontro perdido Nada mais faz sentido Escuro, vazio Morrer desconhecido Eu passei a minha vida acreditando na ilusão De que todo mundo vive em função do coração E tudo que eu faço só me traz a solidão E os conselhos de família só alimentam a depressão Eu não vou ser mais um alienado ou esquecido Eu preciso ser a voz desse povo convido Pra que eu possa absorver todo o mal que foi contido Por aqueles que se foram, se nunca seriam vivos Ha! Mano, paguei pra ver E hoje quem paga é você Tô viciado em crescer Minha mãe vendo seu filho vencer Ha! Mano, paguei pra ver E hoje quem paga é você Mano, cansei de perder Minha mãe vendo seu filho vencer Vendi minha alma, comprei muita briga E a cada palma uma nova conquista Nem Cristo te salva Mas te crucificam mantendo a calma Meu legado fica, meu legado vem Dinheiro que vai Hoje eu sou quem? Cara de meu pai Mal ou bem, pra mim tanto faz Fracasso é vício e eu quero mais Mais que se foda, mais que cê morra Meu tempo uma, eterna gangorra Hoje em cima, depois embaixo A mente ou o peito, a alma que racha Eu tô sofrendo, tô implorando Vocês tão vendo, elogiando Eu tô morrendo, agonizando Meu nome escrevendo e minha vida apagando O dinheiro é um laço apertando o meu pescoço E o amor é um veneno que aumenta o meu pescoço Meu futuro é um animal Roendo no meu osso e a esperança foi jogada Do fundo de um poço Tô trancado em um quarto dominado Pelo amor, vou conversando com a alma do meu mundo Tô esporto Subo na cadeira e planejo o que é pra foto Esqueço tudo aquilo que promulga valioso Me encontro perdido Nada mais faz sentido Escuro, vazio Morrer desconhecido Me encontro perdido Nada mais faz sentido Escuro, vazio Morrer desconhecido Morrer desconhecido Morrer Governo Morrer desconhecido Morrer Jaco Leão escolhe Museu